Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, tem uma notícia meio triste que eu descobri agora. Tinha acabado de chegar a minha caixinha da Avon e eu estava folhando a revista do Ciclo 14, que teve o lançamento aqui, né, gente, do Love You Date Night, que eu já fiz vídeo de primeiras impressões dele, tá? Não sei se já saiu a resenha completa até eu postar esse vídeo. Então, eu estava aqui folhando, gente, quando eu vi dois perfumes aqui clássicos que estão saindo de linha. Última vez na revista, assim, gente, eu falei assim, nossa, não tive tempo nem de conhecê-los. Faz pouco tempo, né, gente, que eu virei consultora Avon, então eu estou comprando os perfumes aos poucos, né, Enfim, eu falei, gente, como assim vai sair? Sim, última vez na revista de dois perfumes aqui da linha Mulher e Poesia. Um deles é a Garota de Ipanema e o outro é a Alegria Brasileira. Sim, gente, então se vocês gostam desses perfumes, aproveitem para fazer backup. O Garota de Ipanema não está na promoção, tá? Mas o Alegria Brasileira vai estar de R$79,90 por R$66,90. Então, olha aqui, gente, última vez na revista. Vocês estão entendendo isso, gente? Alegria Brasileira e o Garota de Ipanema. Ele não está na promoção, tá preço cheio, você deu R$9,90. Então, tá vendo aqui? E aí eu falei, gente, eu nem vi esses perfumes vão sair de linha e eu nem vi. A gente nem viu, gente. Alguém já sabia que eles iam sair de linha porque eu estou em choque, gente. Quer dizer, eu não sei se eu vou comprar, né, meus amores? Porque, assim, eu não conheço nenhum da linha Mulher e Poesia, tá? Eu não tenho nenhum. Eu sei que vocês falam muito bem dos olhos teus, né, do Morena Flor. Enfim, agora esses dois eu não sei se eu vou comprar, gente. Porque, né? Não sei, deixa eu ver aqui, ó. O Alegria Brasileira, ele está dizendo que ele é um floral adocicado. Perfume inspirado na alegria das brasileiras e combina ingredientes em cada região. E o Garota de Ipanema diz aqui que ele é um floral adocicado. O Alegria Brasileira está classificado como moderado e o Garota de Ipanema intenso. Não sei, gente. Me aguçou a minha curiosidade. Enfim, o que vocês acham? Que vale a pena eu investir e pegar esses dois perfumes que já vão sair de linha? Curte-me tudo. Já comenta que agora chegou a hora da fofoca, né, gente? Quero saber tudo de vocês. Gostam desses perfumes? Vão sentir falta? Ou pra vocês tanto faz? Não vai sentir falta nenhuma? Enfim, já deixe tudo aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários também, tá? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí